Tenho 44, processo 48.500, 47.05, 2.000, dígito 9.2. Alteração de serviço público para prototor independente de energia no regime de exploração das UHS Camargos, Piauí, Gafanhoto, Petit, Rio de Pedras, Poço Fundo, Tronqueiras, Joaçal, Martins, Cajuro, São Bernardo, Paciência, Marmelos, Salto de Moraes, Sumidor, Ruanil, Chicão, Luiz Dias, Poquim e Santa Marta, otorgada à empresa CEMIC, geração e transmissão S.A. Diretor, Marta, doutor Divaldo Santana. Eu vou resumir o relatório. Trata-se de um pedido da CEMIC, feito em 16 de setembro de 2007, portanto, daqui a mais um dia, faz cinco anos, para alterar o regime de exploração de diversos aproveitamentos, todos decorrentes do processo de desverticalização que lá aconteceu. A empresa já reiterou esse pedido por algumas vezes e, em 2011, nós aprovamos a Resolução 467, que estabeleceu os requisitos e critérios para a modificação da regime de exploração do concessão do aproveitamento de hidrelato. Depois disso, já fizemos alguns casos. O secretário-geral já leu a coação do aproveitamento, portanto, esse é o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser tomada pela diretoria. O voto é curto, vou ler todo o voto. As usinas da CEMIC atenderam os requisitos e critérios estabelecidos na 467 de 2011, por se tratar de concessões resultantes de segregação da atividade da CEMIC. A empresa apresentou-se como uma irregularidade e está adimplando. Conforme a informação da CEMIC, a CEMIC não possui contraste de venda de energia ou elétrica com as posicionais de distribuição nos termos do inciso 2 do artigo 2º da Resolução 167-2005. Por outro lado, nos termos do terceiro da Resolução 652-2003, das 19 usinas passíveis de alteração de regime, 3 não podem ser enquadradas como o PCH, que é a OHE Cajuru, Camargos e Petit. A OHE Cajuru e a OHE Camargos não atendem estabelecidos no artigo 3º e 4º da resolução, pois possuem área inundada superior a 13 km². A OHE Cajuru e a OHE Cajuru não atendem a inequação estabelecida no inciso 1 do artigo 4º da mesma resolução. Conforme previsto na Resolução 467 de 2011, ao serem enquadradas como o PCH, as usinas passam a fazer jus à redução das tarifas de sistema de transmissão e distribuição e ficam desobrigados de aplicar recursos P&D. O valor de pagamento anual da UBP até o final de cada concessão será atualizado no aumento ou com o período de cidade que a legislação permitir, utilizando-se o IPCA, ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente. Passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, do que conceda do processo 48-500-0047-05-2092, voto por alterar o regime de exploração de serviço público para produção independente das UHS, Camargos, Piau, Gafanhoto, Petit, Rio de Pedras, Poço Fundo, Tronqueiras, Joasal, Martins, Cajuru, São Bernardo, Paciência, Marmelos, Salto Moraes, Sumidouro, Anil, Chicão com X, eu puxei a cara com X mesmo, tá? Tá na terra do meu, Chicão se escreve com X. Luiz Dias e Pouquim. Escreve como quiser. E Pouquim você sabe porquê, né? Não, exatamente. Só um pouquinho, Diabo. Ah, pouquinho, ah, mineiro. Enquadrar como PCH as usinas, Piau, Gafanhoto, Rio das Pedras, Poço Fundo, Tronqueiras, Joasal, ou seja, são as mesmas? Não, não são as mesmas, porque tem aquelas que não podiam ser enquadradas por cada área. Definir em 50% o percentual de redução a ser aplicado às tarifas de uso, sistema de transmissão e distribuição da usina enquadrada como PCH, enquanto a porta está instalada por menor ou igual a 30 mil kW, e definir o valor a ser recolhido da TIDBP, conforme calculado na nota técnica 192 da SCG, e aprovar a minuto do termo aditivo ao contrato de concessão 0797, e do contrato de concessão que passará a regular a outorga das centrais geradoras, cujo regime de exploração seja alterado para produtor independente. É o relator, é o voto. Ok, discussão. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de alterar o regime de exploração de serviços públicos para produção independente de energia, das UHS, Camargo, Piau, Gafanhoto, Petirra, das Pressas, Posto Fundo, Tronqueira, Juazal, Martins, Cajurô, São Bernardo, Paciência, Marmel, Salto Moraes, Sumidora, Anil, Chicão, Luiz Dias e Pouquinho. Enquadra como PCH, esse conjunto mais reduzido dessas usinas aí, que se enquadra, definir o percentual de redução de 50% a ser aplicado às tarifas de uso, sistema de transmissão e distribuição daquelas enquadradas como PCH, e definir o valor recolhido de UBP e aprovar o minuto do termo aditivo ao contrato de concessão.